Fala nação rubro-negra, o Vitória está interessado no volante Zé Ricardo de 26 anos do América Mineiro. O Vitória está vendo aí se vai trazer o volante Zé Ricardo, né? Vamos ver o que acontece aí, brincadeira para o meu lado. O jogador não vinha, né? Vamos ver. O volante tem 26 anos e está no América. O jogador está no América Mineiro. Onde está no América. Aí embaixo comenta, compartilha e deixa o like. Vamos ver o que vai acontecer aí sobre esse jogador. Vamos ver se esse jogador vai embarcar aqui numa toca do Leão, viu? É importante. Nunca vi tanta promessa. Se você fala de novo de Everton Felipe. Vamos ver também se esse Everton Felipe pode chegar aqui, né? Foi do esporte, foi do São Paulo. Galera, se inscreve no canal. E deixa o like. Zé Ricardo. É a bola de ver o volante. Valeu. É o que, rapaz? É o que eu vou fazer agora. Você tem que ver. Vamos ver. Obrigado.